Aumentar a renda com a produção de trigo e utilizar a canola para controlar doenças na lavoura foram alguns dos assuntos apresentados no dia de Campo Culturas de Inverno realizado na área experimental da CETREM. O evento reuniu cerca de 200 pessoas entre produtores, profissionais e estudantes. Para o pesquisador da Embrapa, João Leonardo Pires, além das altas produtividades na cultura do trigo, também é importante que o produtor busque rentabilidade. Essa alta produtividade tem que vir agregada com rentabilidade também. E no meu ponto de vista a gente tem alguns caminhos para isso. Esse ajuste do manejo que a gente chama das práticas básicas, aplicando o melhor conjunto de práticas para a melhor genética a ser utilizada na região, com bom acompanhamento técnico. E também, uma questão que não depende somente do produtor, mas sim das organizações cooperativas, das cerealistas, é de organizar o modelo de negócio. A cultura da canola, que foi um diferencial nesse dia de campo, aumentou a área cultivada aqui na região. Em Santo Cristo, o produtor Juliano Baques, que também é acadêmico do curso de agronomia da CETREM, plantou nesse ano 70 hectares e fez essa escolha pensando na rotação de culturas. A gente tem a opção do trigo e pelas dificuldades que a gente tem encontrado hoje para cultivar, tanto como a comercialização dele, quanto a qualidade também, que no final acaba dificultando a nossa comercialização. A gente tentou ir buscar uma outra cultura do inverno, por exemplo, a canola, que hoje é uma das que apresenta a melhor rentabilidade para nós. A gente acabou optando por essa cultura, que então traz inúmeros benefícios para nós. A proteção de culturas, principalmente esse ponto, acaba o ciclo de patógenos, de pragas, e consequentemente isso no inverno seguinte vai estar melhorando para nossas cultivares de trigo ou alguma outra gramínea que a gente vai estar implantando. O coordenador do curso de agronomia da CETREM, Marcos Garrafa, explica que nesse sistema a canola ajuda no controle de pragas e ervas daninhas, porque não apresenta nenhuma doença presente na cultura do trigo. Além da influência impactante que ela tem na rotação de cultura, no controle de pragas, doenças e plantas invasoras, ela gera uma rentabilidade extremamente interessante como cultivo de inverno. Agrega valor à propriedade rural. Além disso, a produção de grãos, além disso, ela também dilui os custos fixos. Ou seja, se eu fizer uma lavoura de canola empatando a renda, a receita com as despesas, eu vou estar ganhando a diluição do custo fixo que teria que ser depositado na safra de verão, ou no milho ou na soja. Além disso, há um preço hoje, o valor da soja, mais R$ 3,00, em torno de R$ 80,00, R$ 82,00 a saca. Uma produtividade aí, o rendimento de grãos em torno de 30 sacos por hectare, tem sido uma alternativa extremamente interessante para a geração de renda. Legenda Adriana Zanotto